É muito engraçado É engraçado com aquela patinha Mas depois ela viu que foi uma coisa muito coisada Ela já vai desistir Ela já vai desistir Desculpa Sai daqui, sai de perto, Angel tá falando que você tá falando é luz isso aí cara aí ó que porra é essa que explodiu aqui aí o cara que explodiu o que eu quero saber o que eu vou te descer de vida quem fez isso é sério mano eu quero te descer de vida eu não quero te descer de vida eu não quero te descer de cá quer que descer de cá ai a doce que eu tô do mundo Eu não sei o que aconteceu Sério, olha aqui os crianças Sabe aí, sabe aí Eu sabe Eu não sei